Boa tarde aos nossos internautas. Aos 24 dias do mês de agosto de 2017, na sede da CBF, em conformidade com a Lei Federal 10.671-2003 e 13.155-2015, declaro aberta a sessão pública extraordinária para o suteio do árbitro da partida entre Associação Atlética Ponte Preta e Clube Atlético Mineiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no dia 27 de agosto de 2017, em razão do impedimento do árbitro designado anteriormente. Critério do sorteio. Os árbitros pré-selecionados serão distribuídos em duas colunas, denominadas alfa e beta. No recipiente com 10 esferas disponíveis, 5 ímpares e 5 pares, serão escolhidas 3 esferas ímpares para representar a coluna alfa e 3 esferas pares para representar a coluna beta, colocando-as no globo. Na sequência, serão sorteadas 3 esferas, com descarte das duas primeiras e validação da terceira, que indicará a coluna cujo árbitro irá atuar na partida programada. O critério atual da Comissão de Abitragem para determinar a seleção dos árbitros relacionados fases da competição, importância e grau de complexidade de cada partida, a qualificação, condicionamento físico e a performance dos árbitros, jogos de clubes da federação de origem, jogos de clubes da federação atual, atuação em partida de uma das equipes na rodada anterior, árbitros cuja designação se mostrar desaconselhável para os superiores interesses do futebol ou a carreira do próprio árbitro, conforme a avaliação da Comissão de Abitragem e demanda jurídica entre as partes. O Alício aqui vai anunciar agora o jogo e os árbitros pré-selecionados. Ponte Preta e Atlético Mineiro, coluna alfa, Jailson Freitas, coluna beta, Rodolfo Toschi. E a Bruna inicia o sorteio, com três ímpares primeiro, depois três pares, por favor. Número 13, número 19, e número 17. 13, 13, e 17, que representam a coluna alfa. Vamos para a coluna beta, três pares. Número 12, número 16, e por último, número 14. Então números 12, 16 e 14, que representam a coluna beta. Vamos então ao sorteio, com os cartas das duas primeiras. olá para o arixe, e número 15, 14, e número 14, com os cartas da BRU. O vai para o ar e número de Gesellschaft. E número 18. e número 27, e número 13, e a mamã, Badeira. oша e1, Primeira a ser descartada, número 16, vamos para a segunda. Segunda a ser descartada, número 13, então vamos à terceira que define a coluna e o hábitos designado para a partida, Ponte Preta e Atlético Mineiro. Número, então, sorteado. Número 14. Número 14, coluna beta. Por gentileza. O arbitro designado, Rodolfo Toschi. Rodolfo Toschi, boa sorte. Então, encerramos o sorteio, agradecendo a Bruna, agradecendo aqui os presentes, aos nossos internautas, declaro encerrada a presente sessão, lembrando que o próximo sorteio é no dia 29 de agosto, às 12 horas. Obrigado. Obrigado.